Já, 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 hey At the start, people doubted I would make it this far But I'm proving them wrong Everybody criticized and they hated on me But I just stayed strong And no matter what I heard them tell me It didn't change my mind I'm still Uh, vamos usar blusa, sua camisa, Paulo já de cara de acusa Quinto identidade já tá mais que confusa Imagina o brasa Dando rolé com ela é segurança na cintura Calma doutor, sou herança da segura Ninguém mora na minha mente, minha cabeça é inóspita Eu alegro insanidade, busco sempre a verdade Pelas ruas da cidade, criticando o Zé Povinho Que só vive na maldade As neurose ainda invade 500 anos de idade E a nossa liberdade ainda presa nessas trades Tiveram sua vez pensar em cada vista ativa Como o Nine-Nine, no óleo molho o Cush Click, clack, no estilo checkmate A pico Royal Flush, a rua é o habitat Alguém que fome mais pecs não há Alguém mais rica nos raps não há Pode lugar certo na hora certa Sem jamais vacilar quando a responsa Não leva mal, dog e tal Poesia marginal Caos total sem a mão de carnaval Quebra corrente um passo a frente E outro nome, velho drag de... E a rua gosta, trai o mundo Mas não vou me trair Derrubo quem for Mas não aceito cair Tô de pé fluindo Até mudo, eu mudo Apesar de tudo Vou viver sorriso Mais hora bolas Nem me amole com esse papo de emprego Tá na minha cara Que eu quero um quilo do bom Sossego Uma gata no aconchete Papá, começa cedo Curtindo um black funk Sou o tempo amarelo Os dedos E eu vou sem medo Eles não podem me parar Meus ideais são muito grandes Pro limite de ser sonhado Tem que ter fé Acreditar Uma legião Pra me tombar Eu vou rir de cada um deles Quando a hora certa chegar Vamos lá Parambam Parambam Parambam